O premiado Nobel da Paz José Ramos Horta e o embaixador da Coreia do Sul em Timor-Leste apoiaram mais de mil máscaras ao Hospital Referral de Cova-Lima. José Ramos Horta disse que o apoio servirá aos médicos da linha frente para combater a pandemia Covid-19. A diretora do Hospital Referral de Cova-Lima, Zudete Considera, aprecia com o apoio por dar coragem aos médicos para atender os pacientes com digno na base. Além disso, distribuíram também as necessidades básicas à população do Suco-Chicay do posto Zumalai, considerado como lugar isolado por não ter acesso às infraestruturas básicas. Resistou, no entanto, mais de 100 famílias do Suco-Chicay do posto Zumalai do município de Cova-Lima.